Fala galera, bem vindos aqui ao canal Teu Dispositivo Eu sou o Paulo Ricardo E agora vamos estar resetando a TV Box MXQ Pro 4K 5G Para as configurações de fábrica Então, bora lá? Então galera, bem simples de você estar resetando a sua TV Box Nós vamos estar vindo aqui em configurações, em settings Agora nós vamos na última opção, preferências do dispositivo Agora nós vamos para a última opção, redefinir Aqui ele vai perguntar se nós queremos estar redefinindo Porque ele vai estar fazendo a limpeza geral E vai estar apagando tudo Aí nós clicamos aqui, redefinir E aqui nós clicamos apagar tudo Quando nós clicar apagar tudo Ele vai estar fazendo reset Aí ele vai desligar E após alguns segundos ele vai iniciar Aí vai pedir toda aquela configuração inicial Como data e hora O idioma A conexão com a internet Que é pelo Wi-Fi ou pelo cabo de rede E também a sua conta aí do Google Para você fazer login Então se vocês gostaram dessa dica Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu E aí E aí Tchau, tchau.